Olá meus amigos! Olá segundo ano! Tudo bem com vocês meus amiguinhos? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo maravilhoso? Vamos começar a unidade 13 hoje? Vamos! Let's go! Bem, amiguinhos, página é a de número 80, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, unidade 13, places to visit. Vamos ver o que é place, place, está aqui, lugar, visit, visitar, então vai ficar aqui o significado, vai ficar lugares para visitar, certo? Lugares para visitar, places to visit, ok? Lugares para visitar, então vamos lá, a gente começa a verificar que nós temos aí, certo? As pessoas em lugares diferentes, olha só que lugar é esse, vamos ver aqui, olha só que lugar é esse, está aqui, vamos repetir com o teacher, park, muito bem, park, isso, olha aqui a menina, a Chris, ela está em outro lugar, vamos anotar, vamos anotar, vamos repetir, club, club, que é o clube, né? Onde tem piscina, onde você pode jogar bola, pode fazer um monte de coisa, né? Mas tem mais lugares, olha lá em cima, do lado da school, tem esse lugarzinho aqui, olha, vamos repetir, esse tem que fazer biquinho para ficar bonito, é museum, museum, isso, vamos de novo, museum, é isso daí, o nosso famoso museu é o museum, fechou? Do outro lado, agora na página 81, a gente tem mais coisa, olha, a gente tem, deste lado aqui, o shopping mall, repetindo, shopping mall, shopping mall, que é o nosso shopping center, né? E do outro lado, no caixa eletrônico aqui, essas pessoas estão no bank, bank, que é o banco, né? Então tem o shopping e tem o banco. E na última imagem, mais outros dois lugares, olha, primeiro lugar, vamos repetir, hotel, hotel, não é hotel, hein? É hotel. E o outro, supermarket, de novo, supermarket, isso, muito bem, supermarket, show de bola. Então agora vamos voltar, para que a gente possa aí acompanhar o que está sendo falado, olha. No primeiro aí, a teacher está falando com os alunos assim, olha, let's go, let's go, o que é? Vamos, 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 let's go, vamos ao museu, let's go to the museum, repetindo, let's go to the museum. Yes, let's go to the museum, vamos ao museu. No de baixo, a menina diz assim, olha, hello Chris, I am at the club. Então, oi Chris, eu estou no clube. Então, por quê? Elas estão conversando no telefone, né? E ela pergunta, olha, where are you? Onde você está? E aí ela responde, hi, Beth, I am at the park. Eu estou no parque. I am at the park. Beleza? No próximo quadrinho, a mãe diz para o filho, now let's go to the shopping mall. De novo, o let's go aí, vamos ao shopping. Agora, vamos ao shopping. Já sacou um dinheiro para gastar, agora vamos ao shopping. Now let's go to the shopping mall. E no último, let's go to the supermarket now. Vamos ao supermercado agora, now. Let's go to the supermarket now. No, let's go to the hotel. Não, vamos para o hotel. Let's go to the hotel. Jack is tired. Vamos ver o que é tired, porque o Jack está tired. O Jack está. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Está escrito aqui embaixo, em amarelinho. Cansado, tired, está cansado. Ótimo. Bem, primeira pergunta. Onde os alunos vão com a professora? Os alunos vão ao museu. Certo? A mãe vai ao shopping com o filho. Deixa eu arrumar aqui. Esse mãe ficou errado. A mãe vai ao shopping com o filho. Está aí. O que a Beth pergunta para a Cris? Ela pergunta. Onde você está? É isso que ela pergunta. E por que a mãe acha melhor ir ao hotel e não no supermercado? Por que o filho está cansado? Beleza? Então, que facinho, hein? Terminamos aí muito, muito, muito rapidinho esse exercício. Não ficou bagunçado não, né? Muito, muito, muito bem. Porque agora é vocês. O que vocês precisam fazer agora, galerinha? Primeira parte. Procurar oito lugares. Oito lugares que a gente estudou nas páginas anteriores e marcar aí. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Exatamente. E depois, aqui embaixo, também nós vamos fazer escrever os lugares aos quais as imagens se relacionam. Onde nós encontramos estas coisas. Está certo? Então, o que vocês devem fazer agora? Vocês devem parar esse vídeo. Tentar fazer o exercício. Que leve dez minutos, vinte, trinta, uma hora. Não importa. Tentem fazer o exercício. E quando vocês terminarem, vocês soltam um pause aí. Para que vocês possam corrigir o exercício. Está certo? Então, para o vídeo. Que daqui a pouquinho eu volto para corrigir com vocês. Então, parando. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar por esse exercício aqui que é mais fácil. Então, o primeiro lugar aí. Onde a gente conseguiu encontrar relacionado. É um lugar onde tem dinheiro. Onde a gente consegue dinheiro. Que lugar é esse? Bank. É no banco. No bank. Certo? Bank. Tem dinheiro. O segundo, que tem a gangorra aí. A gente só consegue encontrar a gangorra em parques. Park. Vou colocar só no singular. Park. O terceiro é um objeto aí antigo. É uma antiguidade. Uma raridade do Egito. E nós só conseguimos encontrar esse tipo de objeto. Nenhum museu. Em inglês é museum. Museum. Vamos na próxima. Bem. Aí tem óculos. Tem toalha. Chinelo. Protetor solar. E etc. Onde que essa pessoa vai? Ah. Vai numa piscininha aí. Num club. Club. Próximo. Objeto que vocês devem estar morrendo de saudade. Não é mesmo? School. Tá aí. School. Na escola. School. e a mulherada que gosta de bater perna aí ó. Pra gastar o dinheiro. Esse monte de sacola aí. É porque as pessoas estão indo no shopping mall. Ô teacher. Não pode ser shopping center? Não. Não pode ser shopping center. Shopping center é brasileiro que fala. O shopping mesmo pro americano é mall. Você não precisa nem falar o shopping. Você pode falar só mall. ou shopping mall. Não tem nenhum problema. Mas shopping center? Sem chance. As duas últimas imagens aí. Monte de mala. Um chapéu de turista aí. Sacola. Porque essas pessoas vão para um hotel. Hotel. E o último. Um saco aí cheio de comida. Pão, salada, refrigerante. Nós encontramos isso no super market. Super market. Beleza? Então, mais uma vez repetindo. Bank. Park. Museum. Club. School. Shopping mall. Hotel. Super market. Beleza? Maravilha. Vamos agora, então. Primeiro arrumar aqui. Que já bagunçou tudo. Arrumei. E vamos para o exercício lá de cima. Encontrando aí os lugares. Vocês conseguem visualizar tudo? Eu acho que não, né? Eu acho que se ficar assim, né? Acho que vocês conseguem visualizar agora inteiro. Consegue. Show. Então, vamos lá. Nós temos que encontrar quantos lugares mesmo, galera? Oito. Exatamente. Oito lugares. Então, vamos lá. Vamos encontrar. Aqui embaixo já tem um bem fácil, pessoal. Super market. Super market. Certo? E logo em cima já também tem um bem facinho, ó. Shopping. Mall. Shopping mall. Bem tranquilinho aí. E bem facinho. Tem mais? Vamos pegar todos na horizontal primeiro, ó. Aqui tem um. Museum. O museu. Deixa eu ver na horizontal. Opa, opa. Bank. Também estava na horizontal. Agora, eu acho que acabou. Só tem vertical agora. Já encontramos quatro na horizontal. Agora, vamos encontrar os outros quatro que estão na vertical. Bem, nós já encontramos museu, banco, shopping e supermercado. A gente não encontrou hotel, escola, né? Nós não encontramos o parque, clube, certo? Então, vamos procurar por esse que está aí. Opa, opa. Acabei de achar aqui o hotel. Hotel. Certo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa. Achei mais um aqui, ó. Club. Que é o clube, né? Club. Club. Certo? Vamos ver se eu acho mais. Está faltando dois ainda. Está faltando escola, né? Vamos ver, vamos ver. Opa. Achei aqui, ó. School. A nossa famosinha escola. Correto? School. School. Vamos lá. Agora só está faltando park. Vamos procurar o parque na horizontal, que na vertical a gente não achou mais nada. Achei aqui, ó. Park. Deu oito. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Deu oito, deu oito, oito. Eu estou ficando doido. Deu oito certinho, pessoal. Então, zeramos aí toda a página oitenta e dois. Não é verdade? Então, se a gente quiser falar assim, ó. Vamos ao parque. Vai ficar como? Let's go to the park. Let's go to the park. Vamos ao banco. Let's go to the bank. Vamos ao clube. Let's go to the club. Vamos ao museu. Let's go to the museum. Vamos ao supermercado. Let's go to the supermarket. Ah, vamos no shopping. Let's go to the shopping mall. Ah, vamos para o hotel. Let's go to the hotel. Tá certo? Bem, pessoal. Então, a gente finaliza aí. Tem mais exercícios sobre isso. Mas nós já fizemos o suficiente aí. Vocês podem tentar fazer para o teacher o exercício da página oitenta e três. Que é só completar, observando as imagens, completar usando essas palavras aqui. Vamos deixar combinado assim? Vocês já fazem o exercício número um. E na semana que vem eu já começo a aula corrigindo. Eu vou até anotar aqui, ó. Corrigindo a próxima aula. Corrigir. Tá certo? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. E, ó. Kisses. Hugs, hein. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.